Bem marcante, 100% reservatório do Iraí, 97,9% Passaúna, 100% Piracuara 1, 100% Piracuara 2 e o total está em 99,33%. Esse é um número muito expressivo, muito importante, diante do cenário que tivemos de estiagem dos últimos anos e agora a chuva contribuiu bastante para que chegássemos nesse nível. O que precisamos é claro que essa água toda chegue nas torneiras e sem água, com reservatório cheio. O pessoal da família precisando encher balde, contar com a chuva, comprar água mineral é sempre muito difícil, então a gente continua acompanhando e informando sobre essa questão da Sanepar. Falando do tempo especificamente, a gente tem essa alta pressão posicionada, próximo ali, entre Santa Catarina, litoral, chegando perto do Paraná, ela garante o tempo mais aberto na maior parte do estado e os ventos do mar podem trazer em alguns momentos algumas nuvens mais carregadas para a região do nosso litoral, Serra do Mar, chuva isolada, alguma nuvem mais cinzenta, mas também com aberturas de sol. E mostro para vocês o que aconteceu neste domingo. Temperaturas, ele apareceu a partir da metade da manhã, pertinho da hora do almoço e hoje não vai ser diferente. Temos ainda algumas nuvens no céu, mas com aberturas de sol, tempo seco na maior parte do estado, chuva muito isolada, especialmente entre litoral e Serra do Mar, 24 graus.